Eu não consegui mais dormir direito, é o filme que está passando muito na minha cabeça que eu vou precisar de tratamento, porque eu fui muito agredida. As lágrimas são da jovem Andresa Vieira Menezes, de 23 anos, vítima da violência do companheiro Carlos Jair de Oliveira dos Santos, de 29. Com a boca e o corpo machucados, ela diz que no último domingo, no conjunto Nova Cidade, zona norte de Manaus, após a festa de aniversário dele, foi agredida com chutes e socos e desmaiou. Essa noite, domingo, foi pior, porque eu tenho certeza que se não tivesse ninguém lá, ele teria me matado, porque ele chegou a me dar o primeiro soco que ele me deu, eu cheguei a desmaiar e ainda queria continuar me batendo. Ele também é acusado de agredir a ex-mulher e os crimes de violência não param por aí. Na noite de domingo, três mulheres, sendo uma transexual, também foram agredidas por um homem na frente de um comércio no mesmo bairro. As agressões foram registradas por câmeras de segurança do estabelecimento e repercutiram nas redes sociais. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a março do ano passado, foram 5.952 casos de violência contra mulheres. De janeiro a março desse ano, foram 6.322 casos, um aumento de 370 crimes. Os principais deles, injúria, ameaça e lesão corporal. O medo de denunciar ainda é o maior entrave para as mulheres vítimas da violência. É que as ameaças muitas vezes intimidam, mas a polícia garante. A justiça faz a sua parte e pune esses agressores. E as medidas protetivas funcionam com rigor. O número de mulheres violentadas aumentou nesse período de pandemia. Segundo a delegada da mulher, não apenas esposas têm sido agredidas pelos companheiros, mas também mães têm sofrido agressões dos próprios filhos, dentro de casa. E é preciso denunciar pelo número 180. Nós damos primeiro um atendimento psicológico, porque ela tem que também se fortalecer. Ela não tem que ter vergonha e medo de vir aqui. O nosso trabalho é para justamente cuidar dessa pessoa. A delegada aponta ainda que a promessa do homem de que vai mudar o comportamento agressivo também faz com que muitas mulheres não se libertem de relacionamentos abusivos. É o que também aconteceu com a Andresa. Ele já me agrediu duas vezes. Ele falou que ia mudar, mas ele nunca mudou, porque ele sempre continuou com o jeito dele agressivo. Meu maior medo é que ele faça algo pior comigo, que chegue até me matar. E aí